Olá, bem-vindos a mais uma aula da Khan Academy Brasil. Hoje vamos estudar a respiração dos animais. Começando pela respiração branquial, que seria a dos peixes, polvos e lulas. Estes animais respiram por meio de branquias, também conhecidas como guelras. A água passa pela boca do animal e passa pelas branquias, saindo pela abertura que existe em cada uma delas. Nas branquias é onde existem muitos vasos sanguíneos e é lá que é feita a troca gasosa. Assim se dá a respiração dos peixes. Agora, vamos ver como é feita a respiração dos insetos. Os insetos possuem tubos que formam o sistema traqueal para fazer essa troca gasosa. O ar entra por buracos posicionados na lateral do corpo dos insetos, chamados de espiráculos, e é conduzido pelo corpo através desses tubos. Cada tubo termina em uma célula especializada para fazer a troca gasosa. E assim se dá a respiração dos insetos. Os próximos animais que nós vamos ver fazem a troca gasosa através da pele. Bom, estes animais são alguns moloscos, alguns anfíbios, alguns anelídeos, aqueles que parecem ter vários anéis um ao lado do outro, como a minhoca, por exemplo. Quinidários, que são as águas vivas, e nematódios, que no caso a lombriga é um ótimo exemplo. Bom, na pele desses animais, existem células que absorvem o oxigênio e fazem a troca gasosa, ajudando-os a respirar. O sapo, que é um anfíbio, precisa tanto da respiração feita pela pele quanto pelo pulmão. Então, ele possui tanto a respiração cutânea, que é a da pele, quanto a pulmonar, que é a que veremos agora. A respiração pulmonar é feita pela maioria dos mamíferos, aves, alguns anfíbios e os répteis. Mesmo alguns mamíferos aquáticos, como a baleia, também fazem a troca gasosa pelo pulmão. Por isso, eles precisam ir até a superfície do mar, respirar e voltar para baixo da água. Além desses animais, nós também fazemos essa respiração. O ar entra pelo nosso corpo, vai até o nosso pulmão, onde faz a troca gasosa, depois o ar sai e, então, temos o nosso processo de respiração. Bom, vamos então a um breve resumo. A respiração dos animais pode ser branquial, no caso dos peixes, polvos e lulas, traquial, no caso dos insetos, cutânea, feita através da pele, no caso de moluscos, anfíbios, anelídeos, quinidários e nematódeos, e a pulmonar, feita por alguns anfíbios, mamíferos, aves e répteis. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!